Bom dia, bom dia, bom dia galera, mais um dia aqui maravilhoso Realmente pra todos vocês aí, quem não me segue, me segue aí gente Aquele like aí, eu fio que dia maravilhoso, ó, que ventinho gostoso gente Aqui ó como é que tá mais gostoso, que o ventinho tá maravilhoso Que tá bom, viu O ruim desse tempo aqui é porque você grita muito, tirando isso, né Isaac? Não, hein Tá aí só curtindo a infância, né Isaac? Porque eu disse que há pouco, viu, só quer celular e tablet Meu gente, eu não quero ir com o meu celular, não dá nem pra mim fazer mais vídeo, mas Já tá viciando o celular já Olha o que lindo lá, ó gente, ó Pé de planta, pé de banana, como é que tá Já tá tudo já flestendo já o que a gente plantou aqui, ó A mandioca, as coisas Aqui é menino, não vai pra lá não que o cavalo soltou O cavalo deu uma mordida na barriga dele, gente Deu uma mordida nele E aí E aí